Feiticeira, só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol e brilha mais que a lua Anjo que caiu do céu Linda, dos olhos de mel Tatuagem delicada deixa mais princesa E o cabelão bate na bunda tipo Rapunzel Fez prancha californiana Passou o perfume da Virginia Se sentia mais poderosa Um metro e sessenta de pura delícia De puro desejo, pura sedução Já jogou feitiço em vários corações Chocolate com pimenta é o que define ela Feiticeira, só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol e brilha mais que a lua Feiticeira, só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol Anjo que caiu do céu Linda, dos olhos de mel Tatuagem delicada deixa mais princesa E o cabelão bate na bunda tipo Rapunzel Fez prancha californiana Passou o perfume da Virginia Se sentia mais poderosa Um metro e sessenta de pura delícia De puro desejo, pura sedução Já jogou feitiço em vários corações Chocolate com pimenta que define ela Não mexe com ela não Feiticeira, só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol Feiticeira, só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol Feiticeira, só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e de abaracama É a funk mesmo a fita, tá bom? A noite tá linda, final de semana Pra afogar as mágoas dessa idose de bucana Eu saí de sampa, terminei com ela Parte o Riviera e na bag muita grana Aliança no dedo só se for deter a mesa É que os batimentos do drag cês sabem que bate na sola do pé Eu já tava com muita saudade, mano, dessa vida de tranqueira E já vou te avisando que foguete não tem guerra Vivências, loucura, e a culpa foi sua Vou gastar todo o dinheiro Vivências, loucura Eu vou chutar o balde, com jeito não sujo o Nike Fique só, não é comigo, pede reciprocidade Mistura tesão e perigo, geme embaixo no ouvido Olha no olho, pede que bate, não deixa comigo Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta quer vim pra minha cama Mas não me estressa com essa doidona surtada Uma hora tranquila, outra de cara virada Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica porque toda sexta quer vim pra minha cama Mas não me estressa com essa doidona surtada Uma hora tranquila, outra de cara virada A noite tá linda, final de semana Pra afogar as mágoas desse dose de bucanas Vou sair de sampa, terminei com ela Parte horrível e era ainda bem que muita grana Vivências, loucura, e a culpa foi sua Vou gastar todo o dinheiro Vivências, loucura, loucura Vivências, loucura, loucura, loucura Fico